Você não liga mais Eu acho que estou perdendo você A gente foi feliz E a tudo muito bem Eu nem desconfiava Que eu não era de ninguém Nosso amor eterno Tá ficando passageiro Eu acho que estou perdendo você A gente já não fala mais de amor Você já não olha mais pra mim E tudo que eu te faço dói Você nunca me tratou assim É duro o amor acreditar E ver esse adeus no teu olhar Eu acho que estou perdendo você Diz que não viu Diz que não Diz que não Diz que não Me diz que eu não estou perdendo você A gente foi feliz A gente foi feliz E a tudo muito bem Eu nem desconfiava Diz que eu não era de ninguém Nosso amor eterno Já me tratou assim É duro o amor acreditar E ver esse adeus no teu olhar Eu acho que eu acho Eu acho que estou perdendo você Eu acho que estou perdendo você Diz que não 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 Me diz que eu não estou perdendo você Diz que não Diz que não Ah, diz que não Diz que não Me diz que eu não estou perdendo você